A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada deste domingo uma grande quantidade de entorpecentes e também duas armas de fogo que estavam escondidas em uma caminhonete que trafegava pela BR-376 aqui na cidade de Nova Esperança, na região noroeste do estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os agentes tentaram realizar a abordagem a esta caminhonete que você vai vendo nas imagens, essa Ford F-250 com placas de Exaporã no estado de São Paulo. Ao ver que seria abordado, o condutor acabou fugindo. Os policiais realizaram um acompanhamento por cerca de 2 quilômetros quando em determinado momento o motorista parou em uma mata e acabou fugindo. Os policiais realizaram buscas ali pelo local, porém não conseguiram encontrar esse condutor. Ao realizar uma vistoria na caminhonete, os policiais encontraram na caçamba esses fardos de maconha que após pesados totalizaram 694 quilos do entorpecente. Já na cabine, os agentes encontraram duas pistolas Glock 9mm com 4 carregadores, um deles alongado com capacidade para 30 munições. A caminhonete e as drogas e também as armas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Nova Esperança. Frequentemente nós viemos trazendo as informações sobre essas grandes apreensões, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da Polícia Rodoviária Estadual, dando um prejuízo muito grande para os contrabandistas e também para os traficantes aqui na nossa região.